WEEEEEEEEEEEEEEEEE Se você ser shitado com os Sanz É uma impossibilidade por causa do Chara Qual a su opinião dele? PS Chara por para vó não quebra essa pergunta Certamente que sim Repertale Chara e Repertale Keaten Agora vemos o que vai acontecer aqui Preparada pra morrer, minha melhor amiga Eu já estive morta por anos Você quer que a gente conheça alguém? Então nós vamos conhecer uma nova garota Parece perigoso pra mim Você tem certeza que ela não vai nos matar? Ah, confie em mim, gente Vocês todos irão amar ela Gente, essa é minha chefe Diga oi para meus amigos, artista tchan Ela é E ae, eu sou artista tchan Menos imponente do que nós pensamos Que viagem é essa, véi? Ela não é adorável Prazer em te conhecer também, Kitten Ai, porra Apenas beija ela Não se preocupe Eles se beijaram Eles estão nisso novamente? Basicamente Não terá nenhuma luta de chefe enquanto eu estiver aqui Mãe O que aconteceria se vocês ficassem espionando a artista Enquanto ela aprecia aquela cabrinha? Como caralhos a gente vai saber se ela está apreciando o meu irmão Se ela não está mostrando nenhuma expressão facial? Não sei Ela é meio difícil de ler Ah, confie em mim, gente Ela é uma pecadora pelo garoto cabra Meu Deus do céu Fica com esse cabelo pra sempre E ae, pecadores Querem balançar meus sinos pra mim? Esqueleto do caralho Filho de uma puta Tem que matar essa porra Eu realmente poderia usar um banho de fogo depois de ter dito essa merda Porra, o homem é limpo Olá, pequenina Você quer alguma coisa de Natal? Eu apenas quero que todos sejam felizes Desculpa ser uma empaca foda Frisk Se Kara vai ser uma mulher no momento Eu que vou ser aquela que vai cair de boca nela Sabia não? Oh, minha formidável donzela Sua beleza é simplesmente excepcional Você está tentando me seduzir? Não Puta merda, ela está me encarando daquele jeito Merda, merda, merda Que porra eu devo fazer? Ai, meu Deus Que item me salva Sua chefe está me assustando Socorro Então, chefe O que tem achado do Ezreal agora? Ele é um ótimo cara, se me permite dizer Ah, ele é tão fofinho Jogando o seu olhar Eu diria que isso não é a única coisa que você acabou de pensar Eu vou morrer Feliz ano novo, artista Chan Estamos com problemas técnicos E também brutais Por favor, continue assistindo Eu falei pra ele que era uma péssima ideia abraçar alguém de repente Confie em mim Eu sei a sensação Faleceu Kara, é o seu sonho ficar cercado pela kitten de todos os A.U.s de Undertale e o do Undertale normal? Não Essa aqui é tudo o que eu preciso Mano Kara, você foderia Frisky por 100 dólares? Eu posso usar isso pra comprar chocolate? Mas é claro Mas é claro Kara, what the fuck? Que pecado Eu sou no paraíso Ai meu Deus Eu sou um cantor muito popular no meu mundo Sério Eu também Só pode haver um Pra uma rainha você até que é bem baixinha hein Eu me pergunto se você conseguiria dizer isso de novo Se as suas pernas desaparecessem do nada Chefe, por favor Essa é a 38ª vez que eu tenho que cortar as pernas de alguém Ela é tão fofa eu não consigo Eu tenho pena de você meu caro irmão